Música Amor, eu quero confessar a minha vida Love, I wanna tell you about my life Quando tu diz, eu era mocinho da rua Quando tu vi amor, tu eras mocinha da rua Maju amor falo tanto, falo tanto, falo tanto Tudo que amor superamos, superamos, superamos Mose, você, que está iluminada a minha vida Mori sou eu, estou a relaxar sua vida Sise, nilaba kuchada na wena Love, nilaba kuchada na wena Sise, nilaba kuchada na wena Love, nilaba kuchada na wena Hey, what do we, hey, what do we, hey I'm gonna die for you, um, for you Ele e eu mamá, hey, for you I'm gonna die for you, um, for you Ele e eu babá, hey, for you Você é tudo que eu quero Que eu quero Que eu quero Você é tudo que eu quero Que eu quero Que eu quero Ah, chada, 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 amém Ah, chada, 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 amém Mose, você, que está a iluminar a minha vida Mori sou eu, estou a relaxar sua vida Sise, ela vai cucharada na uena Luf, ela vai cucharada na uena Sise, ela vai cucharada na uena Luf, ela vai cucharada na uena Mose, você, que está a iluminar a minha vida Mori sou eu, estou a relaxar sua vida Sise, ela vai cucharada na uena Luf, ela vai cucharada na uena Sise, ela vai cucharada na uena Luf, ela vai cucharada na uena Sise, ela vai cucharada na uena Luf, ela vai cucharada na uena Sise, ela vai cucharada na uena Luf, 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 ela vai cucharada na uena